São Luís sediou a 66ª Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER, promovida pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária. O evento reuniu representantes de órgãos estaduais e entidades voltadas ao desenvolvimento rural de diversas regiões do Brasil. Hoje, para nós, é uma satisfação enorme estar aqui no Estado do Maranhão, juntamente com as nossas associadas. A Rede ASBRAER, que hoje é composta por 31 unidades associadas, que compõem tanto a Assistência Técnica Pública Oficial de cada Estado, mas também as instituições públicas estaduais de pesquisa. E hoje nós estamos aqui, a convite do nosso presidente da AGEP, o Sandro, e também do governador do Estado do Maranhão, participando durante quatro dias, debatendo essa política pública importante para o nosso país. Uma oportunidade para debater estratégias e políticas públicas para a agricultura familiar, compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Um momento também em que nós vamos fazer debates entre todas as unidades, trocar tecnologia, trocar informações. E, acima de tudo, a ASBRAER também nos dá um suporte muito grande no que compete às ações que o governo do Maranhão vão trabalhar em Brasília, referente à parte da agricultura familiar. Durante os três dias de evento, serão abordados temas como inovação tecnológica no campo, políticas de crédito e assistência técnica, sustentabilidade e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. Nós não temos como pensar em desenvolvimento da agricultura familiar sem ter uma assistência técnica forte. Hoje está em debate no país um sistema unificado de assistência técnica. E a gente espera que a ASBRAER possa ter uma contribuição fundamental para esse debate, para que a gente tenha um sistema que realmente atenda às expectativas da população que precisa desse trabalho. A Assembleia Geral da ASBRAER tem como objetivo promover a troca de experiências entre os estados e alinhar estratégias de atuação conjunta para o fortalecimento da agricultura familiar, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. É sempre bom essa sua experiência e a gente dá todas as boas-vindas a todos vocês. Queria cumprimentar aqui o Luciano Brandão, seja bem-vindo, seu novo e cumprimento a todos os representantes e fazer uma tese de todos os estados, cumprimentar o Sando, o Rodrigo, que é o presidente da nossa GERP aqui, a empresa de assistência técnica, seu novo cumprimentar a todos, e os nossos funcionários da Secretaria que deram aí, tiveram um esforço muito grande para fazer esse grande evento. Eu duro que é um evento que vai marcar, são três dias de Assembleia, vai marcar aqui na história do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto